As queimaduras são lesões causadas por agentes ou fontes de energia que atingem principalmente a pele. A pele é o nosso maior órgão, o nosso órgão de defesa e que fica exposto a essas fontes de calor. As queimaduras podem ser causadas por agentes líquidos, os líquidos aquecidos que são mais comuns, por agentes sólidos, sólidos aquecidos e mais raramente por agentes gasosos. Os produtos químicos e a eletricidade também causam queimaduras e aqui no Brasil, devido a cultura e festividades, o brasileiro usa bastante fogos de artifício que também são causadores de queimaduras através da pólvora. As queimaduras são classificadas em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. As queimaduras de primeiro grau, elas são menos graves do que as de segundo e de terceiro, porém elas são bastante dolorosas. As de segundo grau se caracterizam pela presença de bolhas e as de terceiro grau, que são as mais profundas e mais graves, elas são geralmente indolores. Mas isso não diminui a sua gravidade. Os principais agentes causadores de queimadura são os líquidos aquecidos, seguido dos sólidos aquecidos e mais raramente os gasosos. Agentes causadores de queimaduras também importantes no nosso meio são a eletricidade, os produtos químicos, muitas vezes produtos que são usados inclusive no ambiente doméstico, como o sol da cáustica. Os produtos inflamáveis, pois no Brasil o álcool líquido é vendido legalmente e em uma quantidade grande, que podem causar queimaduras no ambiente doméstico. E por último, os fogos de artifício, que também são comuns no Brasil na utilização dos fogos de artifício em festividades por pessoas não profissionais e por crianças. As queimaduras, elas não devem ser tratadas em ambiente doméstico. Esses pacientes devem ser removidos para uma avaliação no ambiente hospitalar, no pronto-socorro. Em caso de acidente envolvendo eletricidade, desligar a fonte de energia antes de tentar remover o paciente do local. E quando houver outro agente envolvido, como chama ou gás de cozinha, tentar remover o paciente daquele local. e não colocar nenhum produto sobre a lesão ou a região afetada. O ideal é apenas resfriar o local com água em temperatura ambiente e envolver a região afetada com uma toalha ou um pano limpo. Outra coisa que não deve ser feita é tentar remover partes da roupa que ficaram aderidas à pele queimada. Isso deve ser feito em ambiente hospitalar também. E levar o paciente o mais rápido possível ao hospital. A prevenção da queimadura é um ponto importante e que envolve a educação da população. No ambiente doméstico, as pessoas devem evitar cozinhar com a criança no colo. Devem evitar deixar as panelas na frente do fogão e usar sempre, da preferência a usar a parte de trás do fogão. Evitar deixar alimentos muito quentes na mesa, principalmente quando tem uma toalha onde a criança pode puxar essa toalha e a panela cair sobre a criança. Evitar deixar tomadas desprotegidas e fios desencapados. Isso tem que ser corrigido porque a criança pode ir até o local e entrar em contato com a rede elétrica. Evitar deixar as crianças maiores terem acesso a produtos químicos, produtos de limpeza, álcool líquido ou qualquer outro produto inflamável. Evitar que essas crianças brinquem com pipas próximo de locais onde tem fiação elétrica da rua. Levar a criança para brincar em um local mais seguro, como um parque ou um campinho de futebol. Em relação aos adultos, evitar manipulação de produtos inflamáveis próximo ao local onde tem chama. E também em relação às festividades nessa época do ano, são as festas juninas e julinas. Evitar que as crianças brinquem com fogos de artifício. E os adultos devem fazer isso mais com muita cautela e de preferência utilizar isso longe de fontes de calor e longe das crianças. As queimaduras, elas sempre estão envolvidas em acidentes que podem acontecer. Isso pode ser em casa, pode ser no local de trabalho, mas geralmente esses acidentes são preveníveis. Então, deve-se dar atenção à prevenção no ambiente doméstico com as crianças, no ambiente de trabalho, com fiscalização e manutenção da segurança do trabalho dos profissionais, conservação dos prédios e do ambiente doméstico. E se por acaso essa queimadura ocorrer, mesmo com essa prevenção, é levar esse paciente para o atendimento especializado e não tentar tratar a queimadura no ambiente doméstico ou em casa, ou em locais inapropriados. A queimadura, ela é uma lesão que pode causar sequelas. Essas sequelas, elas podem ser estéticas quando deixam cicatrizes ou alteração na coloração da pele, mas elas também podem ser sequelas funcionais e levar o paciente a uma limitação funcional, que pode até impedi-lo de voltar ao trabalho ou, quando atinge uma criança, impedir essa criança de desenvolver alguma habilidade. Então, a queimadura deve ser tratada em local adequado, com pessoas especializadas, para evitar essas sequelas mais graves.